E aí, tudo bem? Vamos começar relembrando os prazos do seletivo para ingresso nos cursos técnicos do IFMA. Inscrições até 21 de dezembro. A taxa de inscrição pode ser paga até quarta-feira, dia 22. O valor é de R$ 30,00. São 6.705 vagas e é a maior oferta em cursos técnicos presenciais dentre os institutos federais de todo o Brasil. Não fique de fora. Pague o boleto até o dia 22. E o nosso segundo destaque vai para a abertura de vagas de mestrado e doutorado no IFMA. São 24 vagas para o mestrado em Educação Profissional e Tecnológica e 3 vagas para o doutorado em Química. As inscrições ao mestrado estão abertas até 10 de janeiro. O valor da inscrição é de R$ 95,00. As inscrições para o doutorado em Química vão de 22 de dezembro a 14 de janeiro. Mais informações em nosso portal. Olha só que legal! Duas ações do IFMA conquistaram o prêmio Magno Cruz de Direitos Humanos. O projeto Digitando uma nova história, educação, dignidade e cidadania do campus santinês foi vencedor na categoria Poder Público e Participação Popular. O outro projeto, Fórum de Direitos Humanos e Semana da Consciência Negra do Campus Brindicopo, ficou em terceiro lugar na categoria Educação e Comunicação Direitos Humanos na Escola. A premiação foi concedida pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular. Ela aconteceu no Palácio Henrique de Larroque no dia 10 de dezembro. Matéria completa em nosso portal. Bom, por hoje é só. Desejamos a todos um abençoado Natal, cheio de saúde e harmonia. Até a próxima!